Bem-vindos ao canal. Vou mostrar neste vídeo como transformar foto em desenho, estilo anime, com animação. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o aplicativo CapCut. Vá em novo projeto. Escolha a foto que será transformada em desenho. Toque aqui para prosseguir. Selecione a camada com a foto. Vá na ferramenta, estilo. Aplique o efeito, anime japonês. Toque neste botão para deixar em tela cheia. Tire um print screen para salvar a imagem. Agora você irá usar algum outro aplicativo para recortar o print screen. Pode ser o app PixArt, por exemplo. Só tocar aqui. Escolha a imagem. Vá em, ferramentas. Depois em, cropar. Selecione a parte da imagem que será aproveitada. Toque aqui para salvar a imagem. Volte para o aplicativo CapCut. Vá em, novo projeto. Escolha a imagem que você acabou de recortar. Toque aqui para prosseguir. Selecione a camada com a imagem. Vá na ferramenta, estilos. Aplique o efeito, fotos link. Toque neste botão para salvar a animação no seu celular. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho